Independente, só iniciando a partida, né, o Batata já domina, já passa pro Mikael, primeira saída de bola, a equipe do Broca 18 vai fazer o toque aí pra tentar sua primeira chance de ataque, camisa 6, o Fran, já toma a imprensada de bola, apenas lateral pra equipe do Independente, vai Gustavo. Que deu um tempinho, Leandro, vão confirmar a equipe da casa, então no gol o Cobaya, que é o Jonathan Montanari, aí o camisa número 1, também o Igor Camatti, o Júciez Ilhoto, que é o Batata, o Miquinha e também o Bernardo Ciota, camisa número 9, fechando a escalação do time da casa. O Hurtal vai fazer a cobrança do lateral, no momento em que a equipe do Broca consegue se postar um pouco mais à frente, mas é desarmado contra o ataque com o Miquinha, faz o bom drible e erra o passe novamente. Segundo passe errado, seguido do Miquinha, né, desatento ali na questão dos passes e desatento na marcação ali também, né, essa bola passou no meio da área ali, né, se não fosse aquele toquinho do goleiro Cobaya, ela vinha no segundo pau, ali tinha jogador Florencia ali pra colocar essa bola pra dentro. Desatenção um pouquinho aí da equipe do Independente, que precisa se assentar de volta na partida que a equipe Florencia cresceu no jogo. É isso aí, a equipe do Broca 18 vai conseguindo algumas investidas, novamente tá com a bola, travado pelo Batata, sem falta a segunda arbitragem, tocou no Doga e o gol! Gol! É do Independente, é dele, do Camisa 10, Douglas, chutou, teve um leve desvio e aí matou o goleiro Paulo, não teve jeito, jogo aberto, ou melhor, 1x0 no marcador, Gustavo. É isso aí, eu falava da intensidade e da vontade que a equipe do Independente tinha que ter, é nessa roubada de bola que surge o gol, né, o Batata consegue roubar a bola, limpo, na bola, essa bola roubada ali do Ertal e toca pro Doga, que de biquinho consegue surpreender o goleiro Paulo ali e dar números iniciais pra partida Independente, 1x0 no jogo de ida, Leandro. Olha que lance lindo, Gustavo! Não pro a bola ter batido no rosto do Cobaya, mas consegue um voleio incrível, o Eric na cobrança de lateral, busca lá em cima e tinha endereço, o Cobaya faz um milagre com o rosto, né, vai ter que ser atendido. Sim, é endereço, Leandro, é a segunda, na história que eu vejo o Cobaya defender de rosto, assim, fazer uma bela defesa, que ele teve numa final de campeonato aqui no município, que ele também faz uma defesa de rosto, ele foi fácil, né, em vez de ter tentado disputar ali a jogada, acabou que a arbitragem não foi na dele. Olha só, teve chance independente, acabou não conseguindo e o gol! Gol! Agora ele fez! Nico não deu de voleio, a gente vai de bico, chegou até rimar, e na verdade não foi o Nico, né, foi o camisa número 8, o Eric, né, que fez a finalização colocando números iguais na partida, 1x1, mas quem tinha dado voleio era ele, né? Exatamente, esse daí não foi errado, Leandro, e dessa vez também não foi errada a finalização dele, não que a outra tenha sido, né, mas contou com uma grande defesa ali do Cobaya, e mais um gol de contra-ataque, né, numa partida onde é que as duas equipes marcam o melhor, os contra-ataques estão dando números aí pra partida, 1x1 por enquanto, o placar justo aqui no jogo de ida da Copa Vales da Serra, semifinal aqui no município de IP. Puxa pra esquerda, tenta bater, mais uma bola travada, recomeça aí com o Batata, conseguiu dominar no meio, tentou o drible, foi desarmado, pediu a falta, recuperou na trave! E tá pedindo se a bola entrou, segundo a arbitragem, a bola não entra, eu fiquei com a impressão, Gustavo, que não entrou mesmo. Pra mim não entrou também, essa bola, a gente não vai conseguir ver o replay agora, mas essa bola pra mim não entrou também, quando o Batata consegue mais uma possibilidade de gol, Batata pra mim, melhor jogador da equipe do Independiente, ele que consegue nessas roubadas de bola criar situações de perigo, acabou batendo na trave, e no rebote ali o jogador conseguiu tirar antes de ter a bola entrar dentro do gol. Olha a chance, duas vezes ele, cobaia! Evita na primeira finalização do Hertal, e na sequência mais um chute aí, ele acaba espalmando, vai trabalhando o goleiro do Independiente, chance aqui, chance lá, seja bem-vindo, segundo tempo. E se defende muito bem, enquadra a equipe ali, o quarteto da equipe de Flores da Cunha. Vem com ela o Doga, camisa 10, driblou bonito, bateu e gol! Lá dentro, golaço do Doga, o segundo dele na partida, pedalou, bateu no contrapé do Paulo e deixa a equipe da casa em vantagem, Gustavo. Golaço, Leandro, eu falei que faltava isso, se ficar só no toquinho pra um lado e pro outro, a marcação tá muito encaixada da equipe de Flores. Não vai acontecer o gol, chamou pra jogar no individual o Doga, foi feliz ali no drible, deixou o Eric ali no chão, e conseguiu bater ali no contrapé do goleiro Paulo, que não conseguiu defender, 2x1 pra equipe da casa, Independiente na frente, Leandro. Recupera a bola o Igor, faz o drible, bonito lance pra fazer! Aparece ele, goleiro Paulo, camisa 33, ia fazendo um bonito gol o Igor. Daqui a pouquinho a gente confirma pra vocês, vai chegar na cara do gol o Nico, e é gol do Broca! Nico, camisa número 17, pelo lado direito, chega cara a cara com o goleiro Cobaio, dá um tapa por baixo e deixa tudo igual no marcador, Gustavo. Agora sim, uma aula de arbitragem aí do Gustavo, pra você entender cada lance que acontece aqui na nossa transmissão. Passa a bola pelo Batata no toque do Igor, carrega, tem mais jogador novo em campo aí, hein, Gustavo? Camisa número 4? Exatamente, camisa número 4, esse que é o Mutin. Acabou de entrar. Olha o gol! É dele! Gol de camisa 10, o gol da virada, Juninho toca na saída do Cobaia, e aí não teve jeito. Na frente, a equipe visitante, Gustavo. É, brilhou a estrela do camisa 10, né, definitivamente. Tava cuidando o lance um pouquinho pra cá, confesso que não vi muito bem como é que foi o gol, mas brilhou a estrela, né, do camisa 10, a equipe do Broca, que cresceu na partida, melhorou um pouquinho no jogo nesse segundo tempo, conseguiu encaixar melhor seus passes, conseguiu pressionar um pouquinho mais. Entrando nesse final de partido, o Mutin aí pra fechar as porteiras e garantir essa vitória no jogo de ida. Bernardo chuta pra fora, vamos, faltando dois segundos, aí é só administrar a equipe do Broca 18 pra terminar a partida, Gustavo. Vitória da equipe de Flores da Cunha, vitória da equipe visitante, 3 a 2, sob o Independente. Jogo bom, jogo bastante parelho, mas me pareceu realmente que a equipe do Broca 18 se postulou em toda a partida de uma forma mais firme. É o que me pareceu, Leandro, que a gente tem um bom segundo jogo ainda pela frente, né, ficou tudo em aberto. A equipe do Broca realmente teve, principalmente na marcação, eu destaco, né, equipe que marcou muito bem, soube se defender muito bem, entregou a bola pro Independente quando precisou e quando deu, principalmente nos contra-ataques, conseguiu ser efetiva e fazer seus gols lá na frente, teve as melhores oportunidades. Apesar de ter finalizado menos, me parece, quem teve as melhores defesas ainda do jogo foi o goleiro da casa, foi o cobaia, né. Então, teve boas finalizações, apesar de poucas finalizações, e conseguiu ser efetivo nelas, 3 a 2 pra equipe de Flores, que leva um resultado positivo pra casa, que é muito pequeno, Leandro. Tem muito jogo ainda, tem todo jogo de volta na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.